E aí, pessoal, fiz o descarregamento ali com a areia, vamos voltar aí para a interpósito. Radar fixo à frente. Tinha começado a filmar agora a pouco aí, vindo da vinha verde, mas aí acabou a bateria. Vamos fazer um caminhão diferente. Agora estou aqui no praia do Capão da Inúia, na rua Paulo de Silva. E agora tem uma terra lá na Araucária, na região da Valor. A areia de praia, areia fina. Tem que ser para pôr em cima do favor. Agora, para chegar lá, Vamos ver se tem uma outra antes. 1,5,6,3,4. E aí, vamos ver se tem uma outra antes. Vamos lá. 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 Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Atenção Que chegado Agora Um abraço. E aqui a gente já se tem que ir ao ventura. Mas estamos ao pão, hein, tô? Vai ter uma hora. Amém, tô? Vai aí, já fez a floresta de mim, vamos passando debaixo da Marechal Floresta do Peixoto. Aqui tem quatro faixas, a faixa da direita é para quem vai pegar a direita ali no próximo finaleiro. Passando esses dois para o primeiro, o próximo finaleiro pega a direita. Vai ter que andar nessa aqui para pegar a terceira faixa lá em cima. Então não adianta eu ir aí nessa faixa. Essa aqui mesmo. Que bom que seria se naquela finaleira não tivesse um viaduto, daí passasse por cima. Lá da Marechal, aqui ó. Atenção, se vá aqui no radar. Lá dentro da roça profunda do viaduto temporal em cinco minutos. Um pouco de giratão. Se pode assinaleir a ver se fosse um viaduto. Porque não é como a gente quer, é como eles querem, a gente fala do jeito deles, que eles roubam lá, os rios, os seus milhões, se nós, o povo, ficamos chupando o tempo. Agora vem na faixa da direita, a gente vem até pra cá, e o salto aqui vai pro lado. Então vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá. Esse é um pedaço que agora não tem problema, então dá pra passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse trajeto mais longo que não tem radar que dá pra ultrapassar. Vamos lá. 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 Vamos lá.